E aí galera do Tecmundo, aqui é o Newton Kleiner e estamos na MWC 2018 no stand da LG. Tradicionalmente a fabricante sul-coreana traz para a feira o seu top de linha do primeiro semestre. Foi assim com o LG G5, foi assim com o G6, mas esse ano foi diferente e eles resolveram adiar um eventual LG G7 para quando eles estiverem prontos e trouxeram para cá um modelo um pouquinho diferente. O nome dele é LG V30S Think U. Para a gente entender direito o que é esse aparelho é só a gente secar um pouquinho o nome. O LG V30 é o top de linha da LG do segundo semestre de 2017. O S significa uma edição especial, uma edição inteligente e o Think U significa que ele está integrado com a plataforma da LG de internet das coisas, tudo conectado via inteligência artificial. O LG V30S Think U tem uma tela de 6 polegadas, resolução Quad HD Plus e aspecto de 18 por 9. Ele tem 6 GB de memória RAM e armazenamento mínimo de 128 GB, o que são as duas grandes melhorias de hardware em relação ao modelo do ano passado. A bateria é de 3300 mAh e as duas câmeras traseiras têm 16 MP no sensor normal e 13 MP no sensor wide. Na frente a gente tem um sensor de 5 MP wide. Mas para que a gente precisa dessa atualização do LG V30? Bom, segundo a LG, tudo isso é para suportar a nova plataforma de câmera integrada com inteligência artificial. Ela tem vários modos diferentes e um deles é o Bright Mode, que detecta se você está automaticamente em um ambiente de baixa luminosidade e ajusta ali os pixels para deixar aquela foto muito bem iluminada, como se tivesse um flash ligado, mas de uma forma bem natural. Outro modo bem legal é o Q-Lens, que é uma espécie de scanner de assistente pessoal. Você aponta a sua câmera para alguma coisa e ele identifica o que é com base em alguns parceiros. No caso aqui a gente tentou com o Pinterest, você tira foto de um gatinho ali, ele dá várias fotos de gatinho também como resultado. Ou se você tira foto de talheres, por exemplo, ele busca na Amazon outras opções de garfo e faca se você quiser comprar. E tem também o modo AI Cam, que é talvez o grande trunfo desse novo aparelho. Ele faz uma rápida leitura de todo o ambiente ali que está no seu frame e vai detectando cada elemento da tela. Ele vê se tem pessoas, se a iluminação está boa, se é uma paisagem, se é um prato de comida. E ali no cantinho ele identifica qual é o melhor modo de foto para você, já coloca automático e a sua foto sai otimizada. O LG V30S ThinQ não tem ainda um preço e muito dificilmente vai sair no Brasil, porque a LG não costuma lançar essa série no país. Mas vai que ele muda de estratégia ou sei lá, se tiver vontade de importar. A gente ainda não tem informações sobre o preço, mas olha, o que o pessoal está falando aqui é que realmente eles esperavam um pouquinho mais. Ao menos uma atualização do V30 com mais recursos, talvez, ou até com um visual diferente. Tudo que esse modelo teve foram duas cores novas, o resto é praticamente igual. Ah, e alguns recursos de inteligência artificial, que vão ser integrados com eletrodomésticos, com fornos e até lavadoras, vão ser atualizados em aparelhos antigos. Então fica aí essa sensação de que o V30S ThinQ podia ser um pouquinho mais. Assina o nosso canal para mais vídeos como esse. Dá um joinha se você está gostando da nossa cobertura da MWC. E até a próxima.